Olá pessoal, estou aqui de novo e agora vou ensinar para vocês a como colocar um efeito que é parecido com o efeito de voz de telefone no Adobe Audition 1.5, ok? Vamos primeiro fazer a gravação, clicando no R e depois na bolinha vermelha aqui embaixo. Gravamos. Atendo os meus telefonemas, eu preciso ouvir a sua voz. Alô? Alô? Beleza. Quando clicamos duas vezes na faixa de áudio, ela é levada para a área de edição. Aí é bom a gente dar, primeiramente, uma afinação nela, uma afinada. Selecionamos a parte que nós queremos afinar, vamos em Effects, depois vamos em Time Pitch, tem a opção Pitch Correction. Clicamos nela, damos um OK. Então assim, clicamos fora e apertamos a aquele espaço para ouvir. Atendo os meus telefonemas, eu preciso ouvir a sua voz. Alô? Alô? Vamos supor que eu quisesse colocar esse efeito de telefone aqui no final. Seleciono então a parte que eu quero colocar o efeito. Vem em Effects, Delay Effects e vou na opção Sweeping Phaser. Acho que é isso. E vou escolher a opção Crunchy. Eu acho que é isso. Crunchy. Posso dar um preview para ouvir antes. Alô? Alô? E dou um OK. Atendo os meus telefonemas, eu preciso ouvir a sua voz. Alô? Alô? E pronto, é colocado o efeito. Suponhamos que você quisesse colocar em toda essa faixa. Você iria selecioná-la completa. Novamente em Effects, Delay Effects, Sweeping Phaser e a opção Crunchy. Acho que é assim. Atendo os meus... E? Atendo os meus telefonemas, eu preciso ouvir a sua voz. Alô? Alô? E prontinho, colocado o efeito parecido de telefone. É isso aí, gente. Um abraço. Tchau, até o próximo vídeo.